Essa é a roleta das vogais, tá? Então, ela tem a mesma função da roleta das sílabas. Então, pode brincar de bingo, pode brincar de falar uma palavra que comece com a vogal, tá? Então, tem várias funções também, fazer listas de palavras que comecem com a letra A, com a letra E, com a letra I, com a letra O e com a letra U. Na educação infantil, também pode ser usado listas e a professora vai escrevendo as listas que os alunos forem falando, né? Falar aranha, estrela, ilha, óculos, uva. Então, as crianças falam e a professora registra na lousa, né? Então, aqui eu usei um prato de bolo de plástico, ó, um tamanho pequeno, colei os EVAs em volta, aqui no meio eu colei uma tampinha de garrafa, pet, um pedaço de EVA, a arruela, a setinha de EVA e o imã. Então, tem a mesma função, tá? Aqui também, se quiser usar o spinner no centro, só colar uma seta e girar o spinner no meio. Então, é isso!